Essas imagens obtidas pelo New York Times mostram o presidente Bolsonaro chegando na Embaixada da Hungria onde eles fazem uma narrativa de que o Bolsonaro tem um amigo presidente da Hungria então ele iria ali para pedir asilo político. Então isso que está sendo falado aqui nos Estados Unidos agora é a narrativa que será levada para o Brasil é a narrativa que vai ser usada na Globo hoje à noite em todos os canais você começará a ver isso entenda o que eu estou falando em primeira mão aqui direto dos Estados Unidos o que eles estão falando olha só, eu botei a matéria em português para você entender olha aqui, em 8 de fevereiro a Polícia Federal do Brasil confiscou o passaporte do presidente Jair Bolsonaro e prendeu dois dos seus assessores sob acusação de que haviam planejado um golpe depois que Bolsonaro perdeu as eleições de 2022 isso aqui é o New York Times, tá? quatro dias depois, Bolsonaro estava na entrada da Embaixada da Hungria no Brasil esperando para entrar de acordo com imagens de câmara de segurança da Embaixada obtidas pelo New York Times cara, como é que o New York Times tem acesso a câmeras dentro de uma embaixada? inacreditável o ex-presidente parece ficar na Embaixada durante os dois dias seguintes mostrou filmagem acompanhado por dois seguranças e serviços e servido pelo embaixador húngaro e por membros da equipe Bolsonaro alvo de diversas investigações criminais não pode ser preso olha isso, não pode ser preso em uma embaixada estrangeira o que acolhe porque estão legalmente fora do alcance das autoridades nacionais a estadia na Embaixada sugere que o ex-presidente estava a tentar alavancar a sua amizade com o colega líder da extrema direita o primeiro-ministro Viktor Orban, da Hungria numa tentativa de escapar ao sistema de justiça brasileira enquanto enfrenta investigações criminais no seu país o Times analisou imagens de três dias de quatro câmaras na Embaixada da Hungria mostrando que Bolsonaro chegou na noite da segunda-feira, dia 12 de fevereiro e partiu na tarde da quarta-feira, dia 14 o Times verificou as imagens comparando-as com imagens da Embaixada incluindo imagens de satélites que mostravam o carro em que o Bolsonaro chegou a estacionar na garagem dia 13 de fevereiro então você vê aqui o Brasil você vê a entrada você vê aqui onde supostamente é o carro do Bolsonaro a Embaixada da Hungria convidado e apartamentos um funcionário da Embaixada húngara que falou sob condição de anonimato para discutir assuntos internos confirmou o plano de receber Bolsonaro o advogado de Bolsonaro não quis comentar a Embaixada da Hungria não respondeu meditamente o pedido de comentário então aqui você vê Bolsonaro e Orban mantém um relacionamento próximo há anos encontrando encontrando pontos em comum como dois dois líderes de extrema direita ultra-extrema aquela babaquice toda que eles falam aqui você está falando mais do Brasil aqui ó Bolsonaro chamou Orban de seu irmão durante uma visita à Hungria em 2022 mais tarde naquele ano o ministro das relações exteriores da Hungria perguntou a um funcionário do governo Bolsonaro se a Hungria poderia fazer alguma coisa para ajudar a reelegir o Bolsonaro de acordo com o governo brasileiro resumo de seus comentários em dezembro o Bolsonaro e Orban se reuniram em Buenos Aires na posse do novo presidente da direita da Argentina Javier Millet lá Orban chamou o Bolsonaro de herói Bolsonaro enfrenta o aprofundamento das investigações criminais no Brasil nos 15 meses desde que deixou o cargo em sua casa foi revistada e seu telefone e passaporte foram confiscados há vários dos seus aliados e antigos assessores foram presos os casos que visam Bolsonaro envolvem uma variedade de acusações incluindo que ele participou de conspiração para vender joias que recebeu como presidente do estado era presidente falsificou seus registros de vacinação contra o covid para viajar para os Estados Unidos aquele monte de babaquice que você sabe que é tudo mentira forjado pela destapo brasileira então isso aqui é uma coisa muito séria muito séria o presidente Bolsonaro provavelmente vai se pronunciar então a gente está trazendo isso aqui a primeira mão para você porque é uma matéria agora pensa comigo vamos pensar aqui o que aconteceu essa semana que pegou mal para caramba para a esquerda lembra que eu vim falando para você que a esquerda brasileira é muito previsível a esquerda brasileira é a coisa mais previsível do mundo você sabe como eles irão reagir Bolsonaro cria um perfume e você sabe que a esquerda entra em pânico não é assim? eles sempre reagem então o que acontece? essa semana nós vimos o derretimento de Lula Lula em todas as pesquisas está derretendo então o que acontece? essa semana vimos o final do caso da Marielle engraçado, né? você vê todas as mídias dizendo que Bolsonaro era culpado o mesmo culpado de ter roubado os móveis aqueles mesmo os móveis que nenhum deles desapareceram mas o bandido do Lula disse que os móveis tinham sido roubados pelo Bolsonaro esse mesmo e agora você vê o crime da Marielle que engraçado mas o próprio vice-presidente do PT diz que o cara que está por trás da morte da Marielle é inocente o próprio cara o cara acusado pela morte da Marielle tem uma camisa dizendo o Dilma então como aquele crime não é o que eles queriam que fosse porque todos nós sabemos que obviamente que Bolsonaro não tem nada a ver com isso então eles precisam de que? o que que eles precisam nesse momento? uma cortina de fumaça não é isso? eles precisam de uma cortina de fumaça para poder tirar o foco da canalice podridão que é a esquerda e por que não? mais uma cortina de fumaça porque a pergunta é se Bolsonaro foi à embaixada da Hungria para buscar asilo e ficou na embaixada quatro dias por que não o fez? por que não o fez? por que que não fez? por que que ele saiu da embaixada? por que que o Bolsonaro saiu da embaixada? se ele foi para buscar o asilo político teria buscado o asilo político teria ficado dentro da embaixada a embaixada é um território húngaro a polícia federal não tem jurisdição dentro de uma embaixada o presidente seria levado ao carro do embaixador para o avião da Hungria levado para Hungria e aí ele estaria na Hungria hoje e um monte de babaca esquerdista chorando por que que o Bolsonaro não o fez se essas são as acusações? por que que não o fez? eu teria feito eu teria feito eu teria mandado um foda-se teria entrado na embaixada teria pedido asilo teria levado para a Hungria estaria na Hungria agora com a minha família metendo mandando o dedo no meio lá para o Brasil eu teria feito porque infelizmente muitas vezes nós olhamos o Brasil e me desculpa mas o Brasil não merece um presidente Bolsonaro me desculpa vocês eu sei que vocês aqui no meu canal gostam do presidente mas esse Brasil não merece esse homem não merece só que a acusação é leviana por que que a acusação é leviana? porque se ele tivesse ali para fazer eu pergunto para você por que que ele não fez? a própria matéria colocam-os em contradição o presidente Orbán é o grande amigo do Bolsonaro o presidente Orbán chamou o Bolsonaro de herói então por que que o Bolsonaro não pediu asilo? eu me pergunto porque eu teria pedido eu teria pedido população brasileira teria limpeso para a embaixada da Ucrânia amendar a Hungria apoiando o presidente o presidente seria levado para a Hungria e lembra você que a polícia federal não pode fazer nada se o presidente Bolsonaro está na embaixada da Hungria ele pede asilo político e o asilo político é aceito ele entra no carro do embaixador que também é propriedade da Hungria ele chega no avião da embaixada que também é território húngaro ele vai para a Hungria ninguém pode tocá-lo ninguém pode tocá-lo por que que não fez? entendeu? então você sabe que é mais narrativas é mais é cortinas de fumaça para que a gente fale do Bolsonaro e não fale do bandido que está no poder hoje ou que a gente não fale da Gestapo que está hoje esse que é o grande problema então eu quis falar sobre isso por quê? porque nesse momento vai sair em toda a mídia e nós estamos dando isso para você em primeira mão nesse momento daqui a pouquinho vai explodir no Twitter vai explodir no Jornal Nacional vai explodir na CNN vai explodir em todos os lados todo mundo vai começar a falar sobre isso e eles vão tentar puxar a narrativa de que Bolsonaro precisa ser preso uma prisão preventiva porque ele vai tentar escapar vai tentar pedir asilo vão começar essa falácia então você fica sabendo agora do que está acontecendo então é muito é muita loucura entendeu? é muita loucura o que a gente vê hoje no nosso Brasil então isso aí eu não ia falar sobre isso mas foi uma notícia que explodiu eu já tinha feito o nosso preparado o nosso vídeo explodiu essa notícia eu tenho que trazer em primeira mão para você entender o que está acontecendo vai no comentário diz para mim Fábio vamos lá vamos ver o que vocês na sua opinião eu se fosse o Bolsonaro teria pedido sim asilo e já estaria na Hungria se você fosse o Bolsonaro você teria pedido já asilo coloca um se você fala não eu não teria pedido asilo eu continuaria a fazer o que ele está fazendo bota dois ninguém não tem certo não tem errado pessoal nós não somos o Bolsonaro nós não temos a informação que Bolsonaro tem nós não sabemos 10% do que o Bolsonaro sabe então é só uma opinião simples de cada um de nós que não faz diferença nenhuma nossa opinião nossa opinião não faz diferença nenhuma 1. eu teria pedido asilo político e já estava na Hungria 2. eu continuaria fazendo o que está fazendo bota sua opinião aí cada um de vocês na sua opinião a nova 2. eu tenho